O meu olhar, alguma coisa que me faz pra mim Deve ser você que faz meu coração bater Mas com o passado sim, isso eu vou ter Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo só pra mim Olhar você me faz querer bem mais Viver essa emoção que não tem fim Deve ser amor, deve ser amor